Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Que bom receber você, amado filho, amada filha, que veio ouvir a humilha de hoje. Hoje, dia 17 de agosto, quinta-feira, 17 de agosto. Muito bom ter você aqui na nossa sintonia. Quero convidar você a se inscrever no canal, você ainda que não é inscrito. Ativa já o sininho das notificações para você saber sempre que entrarem coisas novas por aqui. E deixa agora já seu like, sua curtida nesse vídeo, para você me ajudar muito a evangelizar. Escreve aqui nos comentários também os seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações pelas quais você deseja que o padre reze, que o padre vai rezar. E olha, você já adquiriu seu ingresso para o Desperta Brasil? Ainda não? Acesse agora despertabr.com, despertabr.com, adquira o seu ingresso, tem condições facilitadas ao extremo para ajudar você. Vamos encher aquele estádio, gente, vai ser lindo. Um dia para marcar a história da nação, sabe? Quase 60 mil pessoas naquele estádio, rezando, adorando a Deus. Vamos mostrar para o mundo que é possível ser um país cristão, um país católico. Adquira o seu ingresso, tem condições facilitadíssimas para você, sobretudo se você é coordenador de caravana, ingressos grátis para você, tá? Vamos participar de 6 da manhã às 10 da noite, presenças maravilhosas. O padre Reginaldo Manzotti, o padre Eduardo Dougat, eu, Frey Gil, sua irmã Kelly Patrícia, o padre Duarte Lara, que é o exorcista português, Rosa de Saron, muita gente boa, Luzias Santiago, o padre Wagner, o padre Roger Luiz, o padre Edmilson Lopes, o padre Ailton Fraternidade São João Paulo II, o colo de Deus, vai ser lindo demais, tá? Juninho Cassimiro, Adriana Arides, Eliana Ribeiro, adquira o seu ingresso, não fica pensando muito não, adquira o seu ingresso, chama os amigos e vem participar, despertabr.com. O evangelho de hoje, nesse dia 17 de agosto, está em Mateus capítulo 18, versículo do 21 ao 19, aliás, do 18, 21 até o 19, versículo 1, melhor dizendo. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete, porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas cem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse, empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. É, Jesus está tocando num assunto bem complexo que é o perdão. São João Crisóstomo dizia que nada faz o ser humano mais semelhante a Deus do que o perdão. O perdão é o que mais nos faz parecidos com Deus, é o que mais nos faz imitar a Deus. Eu sei que é difícil, eu respeito você a sua dor, você que tem o coração magoado com alguém, você que foi traída, traído, desrespeitado, passado para trás, mas não dá. Com todo respeito, mas com toda sinceridade. Se você não perdoar, você não vai para o céu. Se você não perdoar, Deus não vai te perdoar. Por isso que ele usou essa analogia aqui de alguém que devia uma fortuna que foi perdoada e não quis perdoar o outro, que ele devia só uma quantia pequena, média. Porque nós somos muito pecadores e nós devemos muito a Deus. Nossa vida, tudo que ele nos dá. Se ele nos perdoa em Cristo na cruz, se Jesus no alto da cruz disse, rezando pelos seus algozes, aqueles que lhe matavam, o matavam, o Pai perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quem sou eu e você para não perdoar? Nós temos que perdoar e nós temos que aprender, gente, a ser promotores da paz. Lembra que nas bem-aventuranças Jesus disse, bem-aventurados os que promovem a paz. E veja bem, promover a paz, o verbo promover significa que é uma atitude ativa, não só passiva. Não adianta só você não brigar, você tem que, além de não brigar, promover a paz, construir a paz. São Francisco de Sales dizia, o servo do Senhor não deve ser briguento, mas capaz de conviver, de ensinar, de corrigir com paciência e amor. Promova a paz, não seja briguento, perdoe, peça a Deus a graça de perdoar de coração para você ser salvo e viver bem. E também ajude a promover o perdão por onde você andar, ajude a reconciliação a acontecer entre as pessoas, ajude as pessoas a se perdoarem mutuamente, a pedirem perdão umas às outras. O perdão precisa acontecer. Sabe, o Papa Francisco ensinou sobre isso, no documento Gaudete et Exsultate, número 87 a 89, falando sobre como nós seremos promotores da paz e o que nós temos que fazer. Presta atenção às palavras do Papa. Não é fácil construir a paz evangélica, que não exclui ninguém, mas que integra mesmo as pessoas que são estranhas, difíceis e complicadas, que reclamam atenção, aqueles que são diferentes de nós, aqueles que estão muito reclamões, que cultivam apenas os seus próprios interesses e são diferentes de nós. É difícil e requer uma grande abertura de mente e de coração, uma vez que não se trata de um consenso de escritório ou uma paz efêmera, nem de um projeto de poucos para poucos. Também não pretende ignorar ou dissimular os conflitos, mas em aceitar e suportar o conflito, resolvê-lo e transformá-lo no elo de um novo processo. Trata-se de sermos artesões da paz, construindo a paz ativamente, porque construir a paz é uma arte que requer serenidade, criatividade, sensibilidade, iniciativa, amor. Semear a paz ao nosso redor. Isto é santidade. Olha o que o Papa Francisco disse, que para semear a paz, não é somente, ele estava dizendo aqui, eu vou explicar um pouco essas palavras, não é somente com as pessoas que dão, a gente acha que a gente vai ter paz, construir a paz, se dar bem, somente com aqueles que pensam igual a gente, que são amigos, que nos tratam bem, que tem um temperamento semelhante. Não. A gente precisa ser construtor da paz, construtores da paz, sobretudo com as pessoas, como disse aqui o Papa, que são diferentes, que são estranhas, que são complicadas, que tem projetos diferentes dos nossos, que são difíceis, reclamonas. Todo mundo tem na família um tio, uma tia, um irmão, que é mais negativo, que é mais reclamão, que é mais egoísta, que requer mais atenção. Construa a paz, tenha paciência com essa pessoa, ame essa pessoa, veja Jesus nessa pessoa, perdoe essa pessoa, seja promotor da paz. Deus não te colocou nesse emprego à tua, por mais que esteja difícil, Deus não te colocou nessa família, nessa faculdade, nessa comunidade, na direção desse cargo, dessa repartição à toa. Faça a luz de Cristo brilhar aí, seja um promotor da paz, seja conciliador, conciliador. Assim nós vamos imitar Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desce sobre vós, sob a água que vós apresentais e permaneça para sempre a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dita que agora eu quero promover a paz, a nossa frase de hoje, testemunho público de fé. Escreve aqui nos comentários, nem que seja uma linha, poucas palavras, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, o que Deus está te pedindo. Isso é muito importante, por favor, não saia do canal sem fazer isso, porque isso te ajuda a parar, olhar para a sua vida, olhar para a palavra, pensar qual é a diferença, o hiato entre sua vida e a palavra, tentar colocar sua vida na rota dessa palavra, ouvir Deus e colocar o que Ele pede em prática. Isso vai te fazer crescer muito espiritualmente. Então faça, escreva aqui rapidinho, tá bom? Deus ilumine você.